E a Daniela Lima, da CNN Brasil, está bastante preocupada, para não dizer desesperada, e a revolta começou quando ela ficou sabendo do Daniel Silveira. Vamos ver o que ela disse aí. Daniel Silveira, então, vai ter que mudar a sua bolha de amigos, já que está proibido pelo Supremo Tribunal Federal de interagir com qualquer um dos réus nesses outros casos e também não pode voltar a fazer graça na rede social ou volta para a cadeia. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes recebeu até um apelo da mãe do deputado Daniel Silveira, dizendo que ele já tinha aprendido a lição, que, por favor, poderia, se pudesse, soltava o filho dele. Alexandre de Moraes, claro, não cedeu a apelo, atendeu ao pedido da defesa, revoga a prisão, mas mantém uma série de proibições. Fala lamentável da Daniela Lima, da CNN Brasil, mas também, né, esperar o quê? Essa daí é aquela que falou que, infelizmente, temos notícias boas do governo Jair Bolsonaro, né? Então, fazer o quê? Mas essa é só a minha opinião. Eu gostaria que você, que assiste esse vídeo, comentasse o que você achou dessa declaração da Daniela Lima, da CNN Brasil. Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima!